Fala pessoal, no vídeo de hoje a gente vai acompanhar a passagem de 3-3 na alça dupla de Ceaba, Minas Gerais, iniciando agora com essa composição de minério vazio, circulando para a região de Itabirito, o carregamento do andanho. Minas Gerais Minas Gerais Minas Gerais Minas Gerais Minas Gerais Minas Gerais Vamos lá. 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 Vamos lá.